O coronelismo e o cangaço são dois fenômenos históricos que desempenharam papéis significativos na formação da sociedade brasileira no século XIX e início do século XX. Ambos estão intrinsecamente relacionados e oferecem uma visão fascinante da complexa interação entre política, poder local e resistência social na história do Brasil. O coronelismo refere-se a um sistema político e social que prevaleceu principalmente nas áreas rurais do Brasil durante o período da Primeira República, 1889 a 1930. Nesse sistema, figuras poderosas conhecidas como coronéis exerciam influência dominante sobre as comunidades locais. Esses coronéis eram geralmente proprietários de grandes terras, controlavam milícias privadas e tinham ligações estreitas com políticos e autoridades estaduais. Eles usavam sua influência para garantir que seus interesses fossem protegidos, o que frequentemente envolvia a manipulação de eleições, a imposição de lealdades políticas e o uso da violência para manter o controle. O coronelismo era um sistema profundamente hierárquico e patriarcal, no qual o coronel era uma figura autoritária que tinha amplo controle sobre todos os aspectos da vida em sua área de influência. Isso incluía questões econômicas, políticas e sociais. A prática do clientelismo também era comum, na qual os coronéis trocavam favores e recursos por apoio político, criando assim uma rede de lealdades que os mantinha no poder. Cangaço. O cangaço era um fenômeno social e cultural que ocorreu principalmente nas regiões áridas e semiáridas do Nordeste do Brasil, também durante a Primeira República e até a década de 1930. Os cangaceiros eram grupos de bandidos armados que desafiavam a autoridade do Estado e dos coronéis locais. Eles geralmente eram compostos por membros marginalizados da sociedade, incluindo ex-trabalhadores rurais, foragidos e pessoas que buscavam vingança contra as injustiças do sistema. Os líderes cangaceiros mais famosos incluem nomes como Lampião e Maria Bonita. Esses grupos percorriam o sertão nordestino, realizando assaltos, sequestros e enfrentando confrontos com a polícia e as forças militares. O cangaço também se tornou um símbolo de resistência contra a opressão e a injustiça social. Muitos cangaceiros eram vistos como heróis populares por desafiar o status quo. Relação entre coronelismo e cangaço O coronelismo e o cangaço estavam intimamente relacionados porque muitos cangaceiros surgiram como uma reação à opressão dos coronéis e do sistema político dominante. Os cangaceiros frequentemente se apresentavam como uma alternativa à autoridade dos coronéis, embora também fossem muitas vezes envolvidos em atividades criminosas. Esses dois fenômenos também desempenharam um papel importante na configuração da identidade nacional brasileira. O cangaço, em particular, capturou a imaginação popular e gerou uma rica tradição cultural que persiste até hoje na música, literatura e cinema brasileiros. Em resumo, o coronelismo e o cangaço são partes essenciais da história brasileira que ilustram a complexidade das dinâmicas sociais e políticas que moldaram o país no século XIX e início do século XX. Eles também são um testemunho da resistência do povo brasileiro contra a opressão e a luta por justiça social e igualdade. O declínio do coronelismo e do cangaço O coronelismo e o cangaço eventualmente perderam força e relevância ao longo do tempo, em grande parte devido a mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorreram no Brasil nas décadas seguintes à queda da Primeira República. Algumas das razões para o declínio desses fenômenos incluem 1. Industrialização e urbanização À medida que o Brasil passou por um processo de industrialização e urbanização no século XX, houve uma migração significativa da população rural para as cidades. Isso enfraqueceu o poder dos coronéis nas áreas rurais, uma vez que a força de trabalho e o poder econômico começaram a se concentrar nas cidades. 2. Reformas políticas Reformas políticas e eleitorais também tiveram impacto nas estruturas de poder do coronelismo. A introdução do voto secreto e o fim da prática do voto de Cabresto, no qual os eleitores eram coagidos a votar em candidatos apoiados pelos coronéis, tornaram as eleições mais democráticas e menos suscetíveis à manipulação. 3. Repressão estatal A repressão estatal às atividades cangaceiras, por meio da mobilização de forças militares e policiais, enfraqueceu os grupos de cangaceiros. Muitos líderes cangaceiros, como Lampião, foram mortos em confrontos com as autoridades. 4. Mudanças sociais Mudanças nas relações sociais e na economia também contribuíram para o enfraquecimento do coronelismo. O avanço da educação e a crescente conscientização política levaram as comunidades rurais a questionar o domínio dos coronéis. 5. Evolução política O Brasil passou por mudanças políticas significativas, como o período do Estado Novo, 1937 a 1945, e a redemocratização após o regime militar, 1964 a 1985. Essas transformações políticas e sociais alteraram a paisagem política e enfraqueceram ainda mais o poder dos coronéis. Legado Apesar de seu declínio, o coronelismo e o cangaço deixaram um legado duradouro na cultura e na memória coletiva do Brasil. Eles são frequentemente abordados na literatura, na música e no cinema brasileiros como símbolos de resistência, luta por justiça e identidade regional. Esses fenômenos históricos também são importantes para entender a complexa história política do Brasil e as tensões sociais que moldaram o país. Além disso, a figura de Lampião e de outros cangaceiros se tornou ícone de rebeldia e coragem no imaginário popular brasileiro, simbolizando a busca pela justiça em um contexto de desigualdade e opressão. O coronelismo e o cangaço, portanto, continuam a ser temas de interesse e pesquisa acadêmica, oferecendo insights valiosos que sobre a história e a cultura do Brasil.